O senador, Adriano, é uma coisa curta, um salgado, um assustado. Para que, pensando, não, não tem conta do seguinte. Suzana, também afora, falar que o Brasil não fosse para fazer. Ou seja, nós dois, estando em seus filhos, e a gente está em seus filhos, e a gente está em seus filhos. E aí, não tem nada aqui. E aí, não tem nada aqui. E aí, não tem nada aqui.